É uma apresentadora que, só se contasse a experiência de ter trigêmeos, podia reservar um mês de horário na manhã aqui da Globo, porque ela tem história pra contar. Fátima Bernardi! Eu fiquei pensando assim, como é que a Fátima Bernardi vai curtir o carnaval? Sim. E você teve a solução. Eu sempre gostei de carnaval, e brinquei carnaval a minha vida toda, muito mais em baile, em escola de samba... Sei. Mas na rua, desde cedo, não foi muito a minha praia, não. Quando eu comecei a namorar o Túlio, ele sendo do Nordeste, a gente ia passar o pré-carnaval lá, porque podia ser a partir de dezembro, já dá pra fazer pré-carnaval em Recife. Então eu falei, bom, o pessoal brinca o tempo todo, mas como é que a gente ia fazer? E tinha um baile, que era o Sala da Justiça, que é um baile onde as pessoas vão de super-herói. E durante dez anos, ele brinca em Recife de super-homem. Falei, bom, se você estiver super-homem, mesmo que eu esteja fantasiada... Claro. Totalmente, as pessoas vão saber que sou eu. Capitão Caverna é fácil. Não tinha jeito. E aí, experimentei, fui numa loja de fantasia, vesti várias, aí vesti uma mulher gato. Falei, mulher gato, tô toda de... Todos lembramos, pai. Todos lembramos. Aí depois, botei uma peruca até a cintura. Pra tentar disfarçar tudo mesmo. Máscara. Me deu trabalho aquela caracterização, viu? Mas não podia falar também, mulher gato muda. Não podia falar, mulher gato só dando pinta. Porque uma mulher gato meteu um boa noite, e já era. E aí, ele de Batman, com máscara total. Falei, maravilha. Menino, mas eu desci, eu pisei na calçada, na Praia de Boa Viagem, passa um carro... Fátima! Juro. Se eu fosse... Sabe aquela coisinha que podia botar assim? Quieta, tô lá. Aí daqui a pouco começa. Fátima! Falei, não, eu vou olhar. Se falar Fátima, eu não vou olhar. Nega, tem que negar. Eu vou fingir que não é nem comigo. Depois de muito desespero, eu falava assim, mulher gato. Ah, mulher gato. Aí eu... Agora sim. Aí fazíamos a sua... Mas você podia usar a pessoa para falar Fátima? Você vai falar, irmã da Fátima. Funcionava. Não, isso funcionou um ano. Só que aí a gente falou o seguinte, e agora? Como é que a gente vai para o bloco com a mesma fantasia? Aí é que a gente criou a segunda fantasia mascarada. Porque já tinha espalhado a história. Claro, eu entrei. Assim que a pessoa descobriu, já estava em todos os sites, né? Aí a gente criou uma outra, que é aquela roupa largona, que no Nordeste chama Papangu, no Rio é o Bate-Bola, no São Paulo é o Clóvis, que são aqueles grupos que vão fantasiados com aquelas roupas imensas e uma máscara. Bacana. Eu brinquei no meio do bloco, Fábio. No meio, no meio, no meio, sem ninguém saber, brincando, todo mundo brincando, muito legal. Só que antes de ir ao baile, eu fiz as unhas num salão. E de repente, eu comecei que as pessoas começaram a me olhar. Reconheceram pela unha. Para, você postou o esmalte? Não, querida. Não é possível isso. Aquela cutícula da Fátima. Aquele bifão não é de qualquer uma, não. Não, gente. Eu simplesmente estava do lado de uma pessoa que observou a cor, a mão, não sei. Não, é possível. Aí, quando a gente sentiu que estava todo mundo começando a olhar muito, a gente começou... Não tem nada de mais. É uma mão ótima. Mão normal. É. Mão passa. Às vezes é um dedo todo, a pessoa tem um dedo aqui. Às vezes tem um que entrega, que é penduradinho. Gente, eu só sei o seguinte, que a gente decidiu subir, que a gente se hospeda numa pousada, quando vai para esse... em Olinda, quando é esse bloco. e aí a gente está subindo e um rapaz vem descendo. Eu falei assim, isso, vai embora mesmo que já sabem que são vocês. Aí, esse ano, me fantasiei de palhaço, fotografei na sacada da pousada, postamos... Saí de Odalisca, galera. E fomos de casa de papel. Claro! Ela arrasou! Ótima! Não é mentira. Não é história de pescador. Eu ouvi na minha frente um casal, eles estão aqui, estão de palhaço e a gente atrás. Olha! Mas, gente, eu fui num casamento que o padre disse, não caso. Ah! Eita! É, me lembrei, mas eu... Faz 1900, vovó mocinha. Mas eu lembro... Vovó mocinha! Eu lembro que, assim, o padre disse que não caso, porque na hora que você preenche os papéis para o casamento na igreja, você põe a religião, se você foi batizado e tal. E eles puseram, mas o padre descobriu que o noivo era mórmon. E aí não casava. E aí foi uma discussão, uma confusão. A polícia foi chamada, ficou todo mundo na sacristia trancada, a igreja toda esperando e depois rolou o casamento. E rolou? Sem o padre. Rolou o casamento. Sabe que eu não me lembro se foi o mesmo padre que celebrou, se chegou outro, não me lembro. Se o padre não quer me casar, isso foi uma confusão. Ai, seu agenor. Se o agenor com uma arma na cabeça. Ele tá no chapisco também. Foi uma confusão. Eu lembro bem disso. Eu quero, na verdade, agora saber um pouco mais da história da vida de vocês. Só que de uma outra forma. Eu vou fazer umas perguntas. Hashtag medo. Medo? Eu prazer. Então a primeira pergunta é moleza. Qual a primeira lembrança que vocês têm da vida? Fátima. De infância. Eu me lembro de bem pequena. Isso, é. Bem pequena. Sempre dançando e usando como sapato principal uma sapatilha molinha, aquelas de carnaval, porque não era sapatilha de balé. Eu já queria fazer balé e eu usava. Eu lembro que era uma... Minha mãe, em carnaval, eu devia comprar várias, porque eu ficava ao longo do ano sempre usando aquela sapatilha. Eu lembro uma de pompom branco. Eu bem pequenininha. Devo ter uns três, quatro anos com a minha irmã. Três anos, menorzinha. E eu já, assim, sonhando em dançar. Se você pudesse presenciar um evento histórico que já tenha ocorrido no mundo... Eu acho que eu queria estar aqui na época em que o Brasil foi encontrado. Eu acho que seria muito interessante perceber o que aconteceu para algumas coisas terem dado erradas. E eu acho que tinha que ser desde esse início. Eu acho que desde o início. O que aconteceu para que a gente destruísse tantos índios? O que aconteceu para que a gente acabasse se transformando no país que a gente é? Eu gostaria de ter visto esse início, sabe? Para ver se eu entenderia melhor. E que profissão você não levaria a jeito? Não é nem levar a jeito. Eu acho até que eu levaria a jeito, porque eu gosto muito de argumentar, mas eu não gostaria nunca de ser uma advogada. Advogada? É. Eu acho que deve ser muito difícil você saber que aquela pessoa cometeu um crime. Eu sei que todas as pessoas merecem o direito de defesa. Eu reconheço isso, mas não queria isso para mim no meu dia a dia. Entendi. Essa carga. Essa carga de tentar tornar mais leve a pena para alguém que foi extremamente cruel. Então, assim, eu acho que para mim não me faria bem. E para terminar, o que vocês queriam que tivesse escrito na lápide de vocês? Eu botaria missão cumprida. Viveu como queria. Lindo. Ótimo. Sensacional. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Muito verdade. Parabéns, Tô Chá. Muito legal.